Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, venha nos proteger de todo o mal, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando nós todos do mal, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A leitura bíblica de hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 26, na página 127, na Bíblia. As escolhas de Matias. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse, Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas estranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado a céldama. Isto é campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos, Fique e deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. E é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que, dentre nós, foi levado às alturas. Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, propuseram dois José, chamado Basabás, cognominado Justo e Matias, e orando, disseram, Tu, Senhor, que conheça o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido, para preencher a vaga neste ministério, e apostolado do qual Judas se transviou e ido para o seu próprio lugar, e os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe, então, voltado lugar com os onze apóstolos. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.